A sexta-feira amanheceu ensolarada na maior parte do estado. Só no litoral é que o tempo vai ficar um pouquinho mais nublado, mas sem risco de chuva. Vamos ver como é que está o tempo agora lá em Joinville, no norte catarinense? Pouquinhas nuvens, sol, faz 13 graus agora por lá. Vamos então com imagens ao vivo de Itajaí. Itajaí, olha que dia maravilhoso, sol brilhando em Itajaí, faz 14 graus. Na capital catarinense faz também 14 graus, dia de sol aberto, tempo bom na capital dos catarinenses. E o ar polar já começou a perder força e as temperaturas já estão mais altas que nos dias anteriores. À tarde a sensação fica ainda mais agradável. Vamos ver como é que ficam as mínimas e as máximas, começando pela serra. Máxima de 20 graus em Curitibanos, 19 em Urubici. No sul do estado teremos aí 22 de máxima em Criciúma, 21 em Tubarão. Lá no Vale do Itajaí, na terra da Oktoberfest, aliás, nós estamos aqui na Grande Florianópolis, me adiantei um pouquinho aqui nesse mapa, 22 de máxima em Palhoça, 22 também lá em Tijucas. E agora sim, vamos então ao Vale do Itajaí, com 21 de máxima em Rio do Sul e na terra da Oktoberfest, também 21 de máxima lá em Blumenau. Planalto Norte, Norte Catarinense, com 21 de máxima em Mafra, 21 também em Joiville, tempo bom no norte. No Oeste Catarinense teremos aí, ó, 23 de máxima lá em Chapecó, 21 em Caçador, sol brilhando lá no Oeste. E olha, tem alerta para quem vai navegar ou surfar hoje, o mar vai estar um pouquinho agitado, com ondas que podem passar aí de, aliás, chegar até 2 metros em Laguna. Amanhã varia entre 1 e 1,5. E o final de semana vai ser de sol entre nuvens na maior parte do estado. Olha só o nosso mapa, que coisa linda, sol brilhando na maior parte das regiões do estado. Amanhã as temperaturas já não são mais tão baixas pela manhã. E durante a tarde o tempo segue abafado, principalmente lá no Oeste. Domingo tem um pouquinho de chance de chuva isolada no Norte. Já nas outras áreas o sol aparece entre nuvens. E na semana que vem eu já te adianto que uma nova frente fria vai trazer chuva para o litoral catarinense. Agora eu te atualizo tudo na segunda-feira. Rodrigo!